Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só! É assim que se começa um filme! Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Feche o livro, assim não dá. Haja o que houver, não posso chorar. Não vou me fazer junto. É, agora a Maria e a Catarina estão lavando a louça. Acabando de almoçar. Ai, já. É, né, agora a Maria e a Catarina está? É, agora, a Maria e a Catarina está gostando. Ah, não é? É? Agora a Maria e a Catarina. É muito bom. É, então a Maria e a Catarina está gravando aqui. Obrigado. 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 Ah, cara, agora eu me emocionei de verdade. Vem cá, Shrek, dá um abraço. Ah, esses dois são um canal que tem. E isso é tudo, pppppp, pessoal.